Oi, eu sou a Marina Mais Ropt e eu sou a Samantha Rackert e se você comprou a UEL nas redes sociais com certeza já ouviram Receita saudável! E dessa vez vai ser com sabor! Com sabor e com convidadas! A Tati e a Mari da Good Week vieram pra fazer um quadro que a gente trouxe no YouTube, do Reels, do YouTube Diretamente das redes sociais pro seu canal de bem-estar. Então, simbora com a gente! Oi, Tati! Oi, tudo bom? Tô esperando vocês aqui, bem-vá! Arribadíssima com o nosso Scooby! Scooby, quem? Scooby, Scooby! Scooby-Doo! Agora você vai vir falar pra gente o que é esse dado Scooby aí? Vamos começar do começo! Então vamos! Qual que é o começo? Bom, hoje a gente vai fazer Kombucha do zero. Quando eu falo do zero, é do zero. Então, assim, quem tem o Scooby em casa, só tem que alimentar o Scooby. E quem que é esse raio de Scooby? De mostrar quem é o Scooby! E já aproveita, antes de você saber o que é Scooby, é Scooby, né? Scooby! Já deixa seu like, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho pra você não perder! Nenhum vídeo, nenhuma receita saudável, com sabor, com sabor, daqui desse cara, certo! Perfeito! Vamos lá! O que que é Scooby? Não sei! O Scooby! Sei que me disse! Vou te mostrar o Scooby! Você vai fazer cara de nojo na hora de pegar essa mágica? Não! Não sei! Acabei de lavar a mão, mas eu vou passar até uma água, pra não contaminar o nosso Scooby lindo! Bom, vamos voltar desde o começo! Pra fazer o Kombucha, você precisa do Scooby, que é o que vai dar o crescimento dele, que faz com que esse líquido vire esse lixir maravilhoso! Tá! Que tem um milhão de funcionalidades, além de imunidade, digestão, enfim, ele funciona realmente como limpa o organismo de um jeito especial, por isso que ele tem que ser realmente consumido na nossa rotina, no nosso dia a dia! E faz tempo pensar, né? Já faz tempo! Pra serido já o Kombucha! Já! Pra pensar pras pessoas, tá! Se você não tem o Kombucha, o que que é o Kombucha? É você chegar em casa e eu vou falar, vou te dar um presente! E eu te dou o Scooby pra você levar pra casa! Tá! Como que eu te daria esse Scooby? Como que você daria esse presente? Eu poderia pegar! Presente, né? O Scooby lindo aqui, ó! Ele pode ser cortado, tá? Eu posso pegar ele inteiro! Ele nasce em discos! Esse aqui tá bem fresquinho, é bem nenê, ó! Eu vou colocar sempre ele dentro de um ziplog, por exemplo, com um pouco do líquido, porque o líquido é o que alimenta ele pra ele não morrer! Tá! Ele parece uma água viva! Ele parece um silicone, uma água viva, exatamente! É uma água viva! Ele é um ser vivo igual a água viva e deve ter! Nossa, é bem parecida! É muito legal, né? Muito legal! E é gostosinho, ó! Sim, ele é uma delícia! Parece um sashimi! E ele tem um cheiro... De consistência, sim! Você percebe? Um cheiro super neutro! Um pouco ácido! Então se eu fosse te dar o Scooby de presente... E tudo bem pegar ele na mão, assim não morre! Assim, não! Ele não morre! Você pode até limpar ele, porque o Scooby, às vezes, ele fica com uma coisinha escura e todo mundo, nossa, que que é isso? Estragou o meu Scooby! Não, não estragou! É normal o Scooby ter pontinhos pretos, cinza, vai do desenvolvimento dele e do próprio resíduo do chá que fica aqui, que é o que alimenta ele e que a gente vai falar disso já! E ele vai apropriando, assim? Ele vai nascendo e vai ficando enorme, ó! Esse aqui era da semana passada, esse já é dessa semana, ó! Já é outro! Ele vai criando uma placa gigante que... Em cima da outra? É, que depois eu vou te mostrar! Esses são bem nenês! Mas como é que você começou com ele? Vou te mostrar agora! Assim, se eu tivesse te dado de presente, a gente partiria do princípio que a gente ia usar o Scooby, né? E o líquido dele! Uau! Então assim, esse aqui é um presente que você pode... Então esse já é meu presente! É, o seu presente! Pode levar pra casa! Em casa eu armazeno ele como? Em casa você vai criar ele! Tá! A gente vai falar esse tipo de seu peixinho! É tipo seu peixinho! Lembra quando você era criança que você tinha um brinquedinho que você ficava alimentando? É mais ou menos isso! O tamagote é! Nunca gostei disso! Muita responsabilidade! Achei que ele não era capaz de criar nada! Esse aqui eu vou te dar de presente! Nós vamos falar sobre isso já! Deixa ele aqui! Deixa ele aqui! Agora vamos... A partir do princípio que foi o que a Mari falou! Eu não tenho nada em casa! Não tenho nada em casa! Como que eu crio? Do zero! Do zero o meu kombucha! Certo! Você vai partir de um kombucha de qualidade que você conhece! Comprei no mercado! Comprei no mercado! Comprei no mercado! Comprei um bom! É! Um bom! Porque um bom! O que tem muito kombucha é que a proporção é muito suco para pouco kombucha! E que o kombucha tem um sabor acentuado! Então às vezes para agradar o paladar do consumidor, muda-se um pouco as dosagens de kombucha e suco! E até outros ingredientes! Então, um bom kombucha! Tá! Viu barulhinhos? Se você quiser saber o que é um kombucha bom, segue aí a UEL! Porque a gente pode falar lá o que é um kombucha bom! É isso aí, né? Vai ser a nossa base! Então, a partir do princípio que a gente tem isso ou isso e eu ponho com um líquido! Ah, tá! Sempre com o líquido! Porque é a mesma coisa que você jogar um peixe numa água, um peixe do mar numa água sem sal! Ele morre! Ele precisa desse enviamento para ele poder se alimentar! Tá! Só recapitulando! Então quem não tem o Scooby vai pegar um kombucha do zero! O kombucha do zero! Isso! Quem tem insere o kombucha! Com o líquido que ele veio! O Scooby com o líquido que ele veio! Isso! E aí a gente tem, eu coloquei num jarro, em casa eu uso essas jarras aqui! Eu sou a maníaca da jarra, quem me conhece! E vidro? Tem que ser vidro? É tudo em pote! Tem que ser vidro! Tem que ser vidro! O vidro tem uma qualidade excepcional e assim, até de higiene e tudo isso, você escalda antes de usar, é melhor o vidro! Mas quem não tem uma jarra assim, pode usar uma jarra normal! E aí a gente vai preparar o alimento dele! Isso você vai fazer várias vezes! Inclusive depois que você saborizar, o que que você saboriza? Você saboriza o líquido do kombucha! E aí depois você precisa repor! Então esse líquido que é o que alimenta ele direto é o que a gente vai fazer! Então eu fervi aqui, 500ml de água, tá? Esses 500ml de água, eu vou colocar numa jarra, com 4 colheres de chá verde! Aí o que é muito legal, tem que ser esse chá verde aqui, ou pode ser o de saquinho? Pode ser o de saquinho! Se for o de saquinho, você coloca mais ou menos 4 saquinhos! Esse aqui é um pouco menos porque ele é mais forte, mas pode considerar 4 colheres de sopa bem rasa! E tem que ser chá verde também, não adianta ser outro tipo de chá! Tem que ser chá verde! O chá verde é aquele que vai dar 100% certo! Se você testar com outro chá, pode ser que você não consiga o mesmo resultado! Então vamos seguir as tradições do kombucha! Certo! Ele vai ficar aqui, você vê que como ele é bem forte esse chá, ele logo... Já solta o verde! Mas a gente vai deixar aqui por uns 10 minutos, até ele em infusão, né? Colinho, colinho! Colinho ou não precisa? Não precisa! Bom, 10 minutos depois, a gente vai agora coar esse chá! Aí já dá pra tomar! Já dá pra tomar, se sobrar você pode acompanhar e tomar! E o mais interessante é ver que o kombucha, ele é fresco e saudável desde o início, né? Sim! Os ingredientes todos dele é... É, médio, a gente fez açúcar agora! Que isso não... Eu nem sabia esse gancho, ó! É! Vai esse gancho! Mas isso não é pra coer! Porque ele é consumível... Pelo bichinho! Então, ele não é... Açucarado! É! Agora o Scooby, ele vai se alimentar desse açúcar! A gente vai colocar aqui quatro colheres! Eu tô colocando nele ainda quente! Mas esse açúcar é com açúcar! Eu coloquei no demerara orgânico, tá? Tá? Aí eu dissolvi! Uma coisa super importante! Tem que esperar esfriar! Se eu jogar essa água fervendo no meu Scooby, como qualquer cerviculo, ele vai ser escaldado! Ele vai morrer! Então, eu... Geladeira! Ou não posso? Não, na verdade é o seguinte, aqui eu tinha mais ou menos 15ml de água quente! E agora o que que eu faço? Eu vou completar com água filtrada fria! Até atingir dois litros! E aí, só nessa... Só de completar, ele já chega na temperatura ideal pra eu poder misturar ao Scooby e ao Kombucha que tava lá alimentando ele! Uma coisa super importante! Essas garrafinhas, a gente guarda! Porque na hora de saborizar, a gente vai usar elas pra saborizar! Eu, por exemplo, eu gosto de garrafinha de vidro! Então, eu vou juntando garrafinha de água, garrafinha de sucos... Tudo que eu tenho de vidro, eu guardo! É... A vantagem da pet é que você vê quando ela tá boa! Porque estufa depois de saborizar! Então, você fala, nossa, cheio de gás, meu Kombucha tá perfeito! Mas, eu ainda sou do vidro! Tá! Então, a gente guarda elas, porque depois a gente vai usar pra saborizar! Então, eu vou colocar aqui... Ah, que legal! Vai! Tem um banho aqui no dia! Vida real! Vida real! Vamos ver se a temperatura já tá... Já tá boa! A temperatura tá boa! Qual que é a temperatura boa, Tati? Tem que... A temperatura que você coloca a mão e você sente... Não é morno! Você sente mais frio mesmo! Temperatura ambiente! Certo! Tá? E se tiver geladinho, de repente você quer usar alguma água, alguma dessas tivesse geladinho, melhor ainda! Aí, agora, a gente vai colocar água... Vamos lembrar! Eu não tenho Scooby! Se eu não tenho Scooby, só vai o líquido, que é o líquido daquele Kombucha que eu comprei bacana! Combinado! Certo? Que eu usei um que eu fiz em casa, então eu confio no meu Kombucha, eu vou usar ele de start, né? Se não, vai o Scooby que eu ganhei! Quero ver o seu, será que vem? Tô fazendo! É! Vai ter que mostrar, hein? Ah, vou ver nas redes sociais, né? Vai falar no... É meu Scooby lindo! É o seu Scooby lindo! Meu Scooby lindo! E ele vai nascer um outro Scooby, tá? Ele vai ficar nascendo placas! É, então, a partir de semana que vem, se você levar esse pra casa, você vai ver uma outra película bem fininha, linda aqui, que é o seu Scooby! E aí, quando eu tiver o meu, uma dúvida... Ah! Eu tenho que fazer isso aqui sempre, sempre com isso! Ah, nós vamos chegar lá! Ah! Aí é a parte mais divertida do Scooby! Mas agora ele não tá pronto ainda, tá? Nós vamos agora dar o processo, que é esse processo do Scooby crescer, que ele vai se alimentando desse chá com açúcar. A gente vai tapar, você pode usar tanto o papel toalha, lembra de secar sempre a java, porque ó, senão o papel rasga. Eu não gosto muito do papel toalha, eu uso sempre um coadorzinho ou um paninho de tecido, que é o que você consegue... Inclusive, ele protege um pouco da luz. Você pode até abaixar ele inteiro, tá? E onde... E onde encontra, Tati, esses paninhos pra comprar? Olha, não... Você consegue encontrar em várias casas dessa de culinária específica, ou em sites de comida saudável, que sempre se preocupam com a alimentação. Tá, tá assustada. O que que você vai fazer isso agora? A gente vai com os picos que também tem. A gente vai com os picos que também tem. Maravilhoso. A gente vai esconder. Eu coloco num armário que eu tenho em casa, que é arejado, mas escuro, tá? Eu tenho um frigobar que não tá em uso lá em casa, que outro dia eu fui guardar e falei, não, é ele medicamente fechado, não respira, tá? Tem que ser um lugar... Com respiração. Com respiração. Então, você vai pegar e colocar num armário da sua casa. Um armário que você não abra toda hora, tá? Veja quietinho. Ele vai ficar lá por sete dias, tá? O que que acontece depois dos sete dias? Com os sete dias você vai ter isso, um espetacular. Essa água do kombucha, você já pode beber. O que que é legal? Saborizar ela, mas vamos falar disso num outro momento. Eu posso experimentar ela sem saborizar? Claro. Você vai adorar. Vem cá. Eu tô vendo. Não, você vai sim. Mas o que eu ia falar é o seguinte, você me perguntou como é que eu cuido dele. É. Se começar a passar sete dias, dez dias, quinze dias, o que que isso vira? Vai ficar preto? Vimagre. Que também é espetacular. Porque eu não sei se você já viu, tem várias vinagres que você compra que tá escrito With Mother, que os Estados Unidos tem muito isso. O que que significa? Ele tem a... O vizinho. Que é o bichinho. Que é o Scooby. Hum. Então, se você resolver tipo, nossa, esqueci meu Scooby, fui viajar. Ele não morreu, ele só, a água dele deu uma azedada. Claro, se você deixar muito tempo ele sem alimentação, ele vai... Ele estrada, tá? Como que você faz? Esse processo todo que a gente fez, do chá verde com açúcar, você vai alimentando ele de tempos em tempos. E qual é o tempo ideal? Sete a sete? Não. Não, se você quiser pra kombucha, de sete a dez dias. Se você quiser pra vinagre, você pode aumentar o tempo até pra quinze dias mais ou menos. Mas aí você lembra que você vai sempre perder um pouco a qualidade do seu kombucha, que é o líquido. Como a gente tá focando no kombucha sete em sete, a gente mantém o bichinho vivo. E esse gostoso. É, o líquido, né? Gostoso. O líquido gostoso. Tá. E o bichinho vivo. Eu sempre marco, você tá vendo? Esse aqui é azul, tem o outro que é verde, que aí eu identifico de qual scoop vem o qual kombucha. Então esse aqui é do verde, ó. Esse aqui não é o mesmo. Porque aí na hora que eu vou experimentar, eu falo, nossa, tive um resultado super positivo com esse. O que que eu fiz diferente? Ah, nesse eu usei sal e chá verde. No outro eu usei o outro chá verde. Nesse eu deixei sete dias, no outro eu deixei dez. Aí vira uma brincadeira de mestre cervejeiro. É que tem uma stove melhor, né? Isso. É que nem mestre cervejeiro. Vai muito das etapas, do tempo, do que que você vai saborizar depois também. Uma pergunta. Quem não tem ervas em casa, pode fazer com saquinho? Pode. Total. Eu, assim, um saquinho de boa qualidade deve te dar o mesmo resultado. Assim, sem dúvida. Tá? É, tem certeza que você quer provar agora? Daqui a um tempo. Eu vou voltar com meu scoop pra você. Como? O seu kombucha e o seu scoop. Você quer provar agora ou vamos saborizar? Eu quero provar. Eu sei que não deve ser bom. Não. Saborizado deve ser bem melhor. Você não vai achar ruim mesmo porque... Nossa, pra experimentar me deu um monte. É que esse aqui... Esse aqui a gente acabou... Esse aqui a gente... Ah, esse aqui já tá... Esse aqui já tá pronto pra saborizar. Nossa, ele tem um cheiro cordinho. Sim. Pode. Não. 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 experimentar. É que ele não tá saborizado. O que você pode fazer com esse que é muito legal, você pode tomar assim mesmo. Você pode deixar ele em infusão. A gente coloca só, vamos pôr, uma pitaia, um morango pra dar uma cor, pra dar uma bossa. Teneira e consome em seguida também. Nossa. Ele é bem gostoso. A gente nem falou da Mari, né? A Mari é uma das sócias da Tati. Da Tati. A Mari vai cozinhar muito nesse canal ainda, pessoal. Força aí. Eu gosto... Ele tá bem... É bem neutro, né? Mas eu gosto ele mais saborizado. Vamos saborizar? Tá bom. Perfeito. Vamos? Bora? Vamos saborizar. Partiu saborizar o kombucha. Então já deixa o seu like se você gostou até agora. E no próximo você vai ver esse kombucha, como saborizar o seu kombucha.